Música Estamos aqui no estúdio com o vice-presidente de marketing da Samsung para a América Latina, Mário Lafitte. Ele é formado em engenharia e pós-graduado em gestão e liderança pela Fundação Getúlio Vargas. E vem ao Foco em Gestão para explicar como faz para cuidar de várias áreas da Samsung em diversos países latino-americanos, superando desafios e executando os mais diferentes projetos. Mário, seja muito bem-vindo ao Foco em Gestão. Obrigado, Sullivan. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a tua presença. Mário, a gente sabe que a Samsung é líder global em tecnologia. E você cuida de várias áreas dentro da Samsung, como relações governamentais, institucionais, relação com a imprensa e também marketing. Como é que você faz para coordenar tantas coisas assim ao mesmo tempo? Muito bem. A gente está em uma organização da Samsung aqui na América Latina, como você falou. O nosso mandato, o nosso papel é fazer a organização desses temas, a orientação desses temas para as nossas subsidiárias nos diversos países. E a gente consegue fazer isso através de uma equipe de altíssimo nível profissional, não apenas no nosso escritório regional. Nós somos um grupo de aproximadamente 100, 130 pessoas no escritório regional, que tem esse papel de coordenar os negócios da empresa na região latino-americana. E a execução dos negócios, a execução do business, propriamente dito, é feita através das subsidiárias, que são as organizações nos países. Então, a Samsung no Brasil, a Samsung no México, no Chile e nos outros países. Nosso papel é da orientação. E é feito através da equipe do escritório regional e também através da equipe que está no mercado, que tem papéis diferentes. Um mais de execução e outro papel regional mais de orientação. E olhares completamente distintos. Horários distintos, principalmente em relação à linha do tempo. Então, é lógico que o pessoal que está mais na operação tem uma visão um pouco mais de curto prazo, uma visão muito mais tática, uma visão de entrega dos resultados. Diria que tem um senso de urgência maior? Um senso de urgência. Diria também que no mundo corporativo, todos nós temos uma tendência a ter um senso de urgência grande. E aí a gente esquece um pouco das coisas importantes e elas se transformam em urgentes depois. Mas, enfim, a gente busca ter uma visão um pouco mais de longo prazo nesse escritório regional. E a gente consegue organizar esses temas através da equipe, através de uma série de processos, procedimentos, mas fundamentalmente através das pessoas. Pessoas que têm que ter uma consciência muito grande do seu papel. Um papel tático de realização na subsidiária, nos países, e um papel bastante de orientação, de olhar as políticas, de proporcionar aos países, às organizações nos países, um ambiente mais estável de desenvolvimento dos negócios. A matriz da Samsung está na Coreia. Qual é a dificuldade em conseguir traduzir as necessidades da empresa para os países da América Latina? Eu diria não os países da América Latina, mas mais para o latino-americano. Como é que vocês conseguem fazer isso e qual é a dificuldade? Eu diria que existe dificuldade. A Samsung é uma empresa inovadora, uma empresa que busca a inovação. E para ser uma empresa inovadora e para estar nesse posicionamento que ela tem hoje, esse protagonismo dentro da tecnologia e da inovação, ela precisa ser uma empresa global. Então, hoje, a Samsung Electronics é efetivamente uma organização global. Uma organização que, óbvio, é da matriz que a gente tem as grandes políticas, as linhas mestras da estratégia da empresa no globo. Mas também a nossa matriz entende muito bem que ela precisa receber, ela precisa ter uma conexão muito grande com todas as regiões. E ter uma troca de informações, porque só assim ela consegue manter essa posição de liderança em tecnologia e inovação. Na América Latina, a mesma coisa. Nós, no escritório regional, também temos essa consciência. Precisamos interagir muito constante e muito de maneira eficiente com os países. E fazemos isso com a matriz na Coreia. Então, assim, o que pode parecer uma grande dificuldade, a matriz estando na Ásia, do outro lado do planeta, 12 horas de diferença de fuso horário, na verdade, isso se dilui através de organizações com uma cabeça bastante aberta e com uma consciência muito grande de que é preciso ter um pensamento global, ter uma abertura para as diferenças regionais, mas um pensamento global que dá a grande linha de ação da empresa. Agora, em janeiro, eu estive na SES, em Las Vegas, a maior feira de tecnologia. O stand da Samsung na feira era algo, assim, espetacular, os simuladores que vocês colocaram dentro do stand. Então, dá para ter muito essa noção do que você está falando, do empenho por tecnologia e por inovação da organização. Era algo, assim, tinha várias simulações, eu participei de algumas e realmente, assim, algo extremamente inovador mesmo. A gente sabe que o Brasil é um país muito aberto à tecnologia. O brasileiro, ele tem essa certa aptidão, vamos dizer assim. O quanto o Brasil é importante para a Samsung em termos de negócio? Na verdade, Sullivan, toda a sociedade latino-americana tem esse perfil. Então, nós gostamos de inovação, nós gostamos de adotar o mais rápido possível o que há de mais novo, de inovações tecnológicas nas nossas vidas. Há uma série de explicações por isso, mas vamos, a partir desse fato, vamos desenvolver o nosso raciocínio. Para uma empresa como a Samsung, que é líder em tecnologia, líder global em tecnologia e inovação, poder atuar num mercado onde a sociedade é aberta a essa inovação é um privilégio, é muito positivo. Então, não é à toa que os nossos negócios se desenvolvem muito bem na América Latina. Não é por acaso que a nossa percepção, a nossa reputação na região é extremamente elevada. As pessoas conhecem a Samsung e fazem uma relação direta entre Samsung, inovação e tecnologia. Então, isso é muito positivo para nós, é muito interessante para nós. Além disso, se a gente olhar aspectos mais concretos da região, mais de 600 milhões de habitantes. Há já um considerável alto nível de conectividade, de público na internet, uso de internet, mídias sociais que também estão muito próximos do nosso negócio. Economias em estabilização ou em crescimento, poder aquisitivo em crescimento. Então, existe uma perspectiva de crescimento dos nossos negócios na região muito grande. Então, isso faz não apenas o Brasil, mas a América Latina como um todo, inclusive México, ter uma importância estratégica muito grande dentro do planejamento global da Samsung. E isso é muito bom para todos nós. A gente observa que você tem, por exemplo, na telefonia, você tem produtos da Samsung em diversas faixas. Como é que vocês dividem isso do ponto de vista de marketing? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso faz parte da nossa estratégia, faz parte, inclusive, dos nossos valores. Nós gostamos de... O primeiro aspecto com relação à tecnologia é que, para nós, a tecnologia não é um fim. A tecnologia é um meio. Um meio para oferecer à sociedade, para oferecer ao cliente melhor capacidade e eficiência profissional, melhor conexão dos seus negócios ou da sua família, melhores oportunidades e mais interessantes oportunidades de entretenimento. E, sim, a tecnologia deve melhorar a vida das pessoas, a vida da sociedade. Dito isso, a gente também acredita que quanto mais democrática essa tecnologia for, melhor vai ser para o nosso negócio e melhor vai ser para a sociedade. É um ganha-ganha. Então, isso faz parte da nossa estratégia de portfólio de produtos. Nossos portfólios são amplos, são grandes. A gente busca atender uma variedade muito grande de necessidades, necessidades técnicas e também de necessidades comerciais em termos de linha de produto. De perfis como um todo. De perfis como um todo de linha de produto. Então, no Brasil e na América Latina, nosso portfólio de telefonia é bastante amplo. E isso se traduz no nosso protagonismo no mercado. E nós vamos continuar esse papo aqui. O Foco em Gestão vai fazer uma pequena pausa. E volta daqui a pouco com o vice-presidente de marketing da Samsung, Mário Lafitte. Não vai embora. O Foco em Gestão volta daqui a pouquinho. Voltamos aqui com mais um bloco do Foco em Gestão. Nós estamos entrevistando o vice-presidente de marketing da Samsung para a América Latina, Mário Lafitte. No bloco anterior, nós falamos sobre a atuação da Samsung na América Latina e também sobre os diversos nichos de mercado em que a empresa atua com os seus produtos. Mário, nós vimos que dentro dessa questão da realidade virtual dessa campanha de vocês, tem dois pontos que eu me recordo, nós noticiamos aqui em um dos programas, que é justamente simular entrevistas de emprego e falar em público. Fora esses dois temas, o que mais a gente pode esperar dessa realidade virtual da Samsung? A realidade virtual abre um campo enorme na área de educação. Imagina você conseguir levar os alunos para uma outra era, para um outro ambiente e ter um ambiente de educação muito mais interativo, muito mais atrativo para os jovens e para as crianças. Na questão empresarial, imagine você fazer treinamento de operador de máquinas de mineração, por exemplo, usando a realidade virtual. Então, redução de custo, aumento de eficiência. Então, eu acredito que a realidade virtual está apenas no início do seu uso, seja profissional, seja uso no entretenimento. E quando eu falo uso no entretenimento, você pode utilizar uma pequena câmera que nós temos, a câmera Gear 360, que o investimento não é alto, é um investimento muito acessível e você produz os seus próprios vídeos em realidade virtual, em 360 graus, onde você pode utilizar o VR para assistir. Então, isso vai revolucionar a maneira como a gente faz, como você faz a documentação fotográfica do aniversário dos seus filhos, por exemplo. Ok. Então, assim, tudo vai mudar, tudo está mudando em relação ao uso da realidade virtual com a democratização, de novo falando, que é um dos nossos objetivos de levar a tecnologia para o maior número possível de pessoas. A realidade virtual, efetivamente, vai mudar muito o uso de imagens daqui para frente. Mário, me permita te fazer uma pergunta. No primeiro bloco, você mencionou por duas vezes os valores da Samsung. Você disse os nossos valores, os nossos valores e mencionou um pouco no início desse bloco também. Quais são esses valores da Samsung? Bom, nós acreditamos... Primeiro, nós acreditamos nas pessoas. Nós acreditamos que as organizações são feitas de pessoas. As inovações que nós atingimos, que nós trazemos ao mercado, ela, desde a sua pesquisa, ela é feita por pessoas. Ao seu desenvolvimento, a sua transformação em produto e a sua comercialização, ela é feita por pessoas. Então, dentro da organização, o indivíduo tem um papel muito importante. Acreditamos na diversidade desse ambiente corporativo dentro da empresa, porque é através da diversidade que a gente vai proporcionar, vai criar um ambiente muito mais apropriado para que a inovação floresça. Então, o indivíduo, as pessoas, a diversidade é algo importante. Dentro do ambiente empresarial, nós temos alguns outros aspectos que são muito importantes para nós. a integridade, o respeito às regras e às leis e às operações, as questões ambientais são muito importantes para nós. E tudo se consolida, tudo se cola, a cola de tudo isso é a inovação. É uma empresa que busca incansavelmente a inovação, fazer diferente, fazer melhor, mas não apenas o fazer melhor no incremental. Fazer o melhor com inovações efetivamente disruptivas, inovações que transformem a sociedade e transformem essa sociedade para uma sociedade mais eficiente. Vocês têm educação como um tema-chave. Você até mencionou isso aqui, da realidade virtual aplicada à educação. Como a empresa tem investido nesse ponto de educação ultimamente? A educação nos é um tema muito interessante, muito importante. Primeiro, porque é sabido que foi através do investimento na educação em que o nosso país sede, a sede da Samsung se transformou. Se transformou numa potência, se transformou num protagonista global, não só na área de tecnologia, mas em outros aspectos também. Então, desse modo, a educação que conecta a Samsung à sua origem é um tema interessante. Olhando a educação, o tema educação na América Latina, também é natural e é muito fácil a gente perceber que é apenas através da educação que a gente vai conseguir transformar a região toda numa posição que ela merece, numa posição de mais protagonismo global, através da educação. Então, nós buscamos, na nossa área de responsabilidade social, desenvolver e identificar projetos ligados à educação. Um deles é o Respostas para o Manhã. Respostas para o Manhã é um concurso entre alunos de escolas, preferencialmente escolas públicas, onde a gente busca incentivar esses alunos, junto com os seus professores, com os seus mestres, resolver ou pelo menos endereçar problemas da sua comunidade. problemas ligados a questões também um pouco mais próximas à tecnologia, problemas ligados a questões ambientais, a questões socioambientais, que envolvam matemática, que envolvam ciências da natureza. Então, a gente procura incentivar esses projetos. É um grande projeto. A gente busca atingir o maior número possível de escolas públicas. É um projeto que roda vários países da América Latina. Em um dos anos conseguimos, inclusive, fazer uma final regional, trouxemos alunos e professores de fora. Nesse momento, a gente busca proporcionar um grande workshop, um grande momento de discussão de políticas educacionais. Não temos a pretensão de liderar essa discussão, então convidamos mestres e especialistas para, nesse momento, ter uma discussão um pouco mais estruturada da questão da educação na região e, com isso, buscar motivar os agentes públicos a pensarem um pouco mais em investimentos de longo prazo na educação. Qual é o grande desafio do Mário à frente da Samsung na América Latina? O meu papel dentro da Samsung é construir conexões ou desenhar estratégias e táticas que construam conexões. Sejam elas com os nossos consumidores, através dos nossos parceiros de negócios, sejam elas com outros públicos de interesse, imprensa, academia, universidades. Enfim, o meu papel é proporcionar e construir conexões entre a marca e o público latino-americano. E criar conexões internas. Como é que você vê isso na tua posição hoje? É fundamental, porque é somente através de um ambiente de alto nível profissional, um ambiente com fluidez de pensamentos, ideias e opiniões, é que a gente vai conseguir ter a maior eficiência possível nessa missão de construir conexões. E também é meu papel criar um ambiente de trabalho em que a gente consiga se divertir fazendo todo esse trabalho. Uma curiosidade, como é que você faz para equilibrar vida pessoal e trabalho estando à frente da Samsung em tantos países? Olha, eu acho que o equilíbrio vida pessoal e trabalho é alguma coisa que você não vai conseguir pegar uma agenda e escrever e reservar um tempo. Esse tempo é da minha família, esse tempo é do meu filho, esse tempo é para eu estudar. Onde termina o trabalho? Eu estou em casa num domingo à tarde lendo um site ou assistindo o seu programa no sábado de manhã. Eu estou trabalhando, eu estou me divertindo, estou me entretendo. Então, não existem muitas fronteiras claras com relação a isso. Eu acho que é importante a gente ter, principalmente na hora que a gente divide o nosso tempo e os nossos papéis entre família e trabalho, a gente ter muita consciência do que a gente está fazendo. Se você está presente no seu ambiente familiar, tendo um ambiente de entretenimento com sua família e seus amigos, esteja presente, curta aquele momento, esteja presente de corpo, coração e mente naquele momento para aquela pessoa. Mesma coisa no trabalho, esteja presente 100% no trabalho. Então, eu acho que com isso você tem uma paz de espírito mais equilibrada, mais interessante. Mário, nós temos um quadro aqui no programa que chama-se Giro no Mundo. Nesse quadro a gente traz inovação, tecnologia, liderança, empreendedorismo e fala de coisas inusitadas que estão acontecendo ao redor do mundo, como, por exemplo, nós já noticiamos a realidade virtual da Samsung aqui. Em primeira mão, conta para nós aqui o que a gente vai poder noticiar, se é que a gente vai poder noticiar no próximo Giro no Mundo, o que a Samsung está preparando de mais inovador por próximos tempos aí? O que você tem para adiantar para nós? O nosso grande tema do momento, que é o que está acontecendo nesse instante no mundo Samsung, é o lançamento do Galaxy S8. O Galaxy S8 é a nova geração, é o novo celular, o novo smartphone da Samsung, que ele é absolutamente revolucionador, ele é uma revolução em termos de tela, então a tela é uma tela sem moldura, sem borda, uma tela que não tem botão, então o telefone, praticamente toda a face do telefone é uma tela. Nós conseguimos fazer um smartphone menor em dimensão, com uma tela maior, é um equipamento que vai efetivamente transformar o uso do smartphone para entretenimento, para gaming, para uso no dia a dia. Então o Galaxy S8 e o S8 Plus, que é um pouco maior, com uma tela ainda maior, é o grande tema da Samsung nesse momento e ele vai ser um protagonista, como já é toda a família Galaxy, vai ser um protagonista nesse mercado, vai ter um sucesso muito grande na América Latina. Então está aí, nós vamos trazer os diferenciais desse produto no giro no mundo, fica aí o desafio para o pessoal da produção trazer alguma coisa nesse sentido. Mário, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão, uma entrevista sensacional aqui, muito esclarecedora sobre gestão de pessoas, inovação, tecnologia, muito bacana mesmo, te agradeço. Mário, muito obrigado pela tua presença. 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 Obrigado.